Olá meninas, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá bom? Pra você que ainda não conhece, pra você que ainda não é inscrita e chegou agora, não esqueça de se inscrever, deixar o like e comentário, tá bom? Que eu sempre tô trazendo peças novas, criações lindas e com acabamento perfeito, pra você estar aperfeiçoando o trabalho de vocês, tendo ideias, tá bom? E hoje eu trouxe mais uma peça exclusiva, uma criação magnífica que eu fiz. Foi um pouco trabalhosa, eu tive bastante trabalho, foram alguns dias aí mexendo, mudando, adaptando, até que saiu o resultado final e ficou lindo. O intuito dessa peça é pra você estar confeccionando agora para o Natal, para estar ajudando vocês aí, estar divulgando, quem sabe receber bastante encomendas, não é? Mostrar ela pra vocês. Olha que linda! Gente, esse lugar americano ficou medindo 40 centímetros, um tamanho ideal. Já já eu viro a câmera e mostro pra vocês ele certinho, tá? É uma peça exclusiva, uma criação minha, ficou muito lindo, tá? E totalmente gratuita aqui pra vocês, tá fazendo passo a passo, se tiver dúvidas pode me chamar, se tiver algum errinho aí, que sempre acontece, né? Às vezes eu faço, dá super certo comigo, gravo pra vocês a forma que eu fiz, mas às vezes pode ser que alguma pessoa não consiga reproduzir dessa forma e tenha dificuldade. Mas estou à disposição de vocês para ajudar, tá bom? A primeira criação que eu fiz, eu tive a inspiração, eu fiz o porta guardanapo. Lindo, né? Primeiro eu fiz ele e a partir dele que eu tive a ideia de fazer o lugar americano, o suplá. Na verdade, ele é um lugar americano que ele tá medindo 40 centímetros, né? Um suplá mede até 36 centímetros. Então, eu fiz o porta guardanapo e aí eu tive a ideia de transformá-lo num lugar americano. E o resultado foi incrível. Eu espero muito que vocês confeccionem, usem a criatividade de vocês, utilizem outras cores. Se fizerem, não esqueçam de me marcar nas redes sociais. Irei deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram, tá bom? Pra vocês me marcarem lá. Podem me marcar que eu irei repostar. Eu fico muito feliz quando vocês fazem isso, tá bom? Pois eu trago conteúdo pra vocês aqui totalmente gratuito. Conteúdos novos. Eu trago peças para inspirar vocês. Acabamento perfeito. Nossa, eu fico dias gravando. Então, assim, é maravilhoso receber esse feedback de vocês. É a forma de todo o tempo que eu fiz, que eu dediquei aquela peça, valeu a pena. Pois teve pessoas que reproduziram, que gostaram, que elogiaram, tá bom? Eu irei virar a câmera agora e mostrar mais detalhes pra vocês dessa peça. Olha aí, meninas, que lindo. Ele fica retinho, retinho, retinho. Vocês só ficam atentas que nessa última carreira eu dou a dica pra vocês fazerem um aumento, tá? Pra ficar certinho a distribuição de pontos aqui no acabamento, tá? E o porta guardanapo, olha que lindo. Vou colocar um prato pra vocês, olha só. Que lindo. Magnífico, né? Então, vamos lá para a lista de materiais. Em seguida, passo a passo, tá bom? Tchau, tchau. Então, eu vou começar utilizando o fio Encanto Dourado, tá? Para o fio Encanto Dourado, eu utilizo a agulha 2,5. Eu vou pegar o fio, irei fazer o anel mágico aqui, meus dedos, fechar e subir mais duas correntinhas aqui. Soltei aqui o anel mágico, dei uma fechada, subo mais duas correntinhas, laço o fio, insiro no anel mágico e fico com as laçadas na agulha. Laço o fio novamente, insiro no anel mágico, busco o fio, fico com as laçadas na agulha. Agora, eu irei fechar tudo junto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar meu fio e irei repetir o ponto puff aqui no anel mágico, tá? Um, dois, três, tá? Tem que ter bastante cuidado, porque o fio Encanto, ele desliza na agulha, tá? Fiquei com as três laçadas na agulha. Agora, eu vou buscar o fio e fechar tudo junto, tá? Busquei o fio, aí, agora, eu fiquei aqui com as duas, agora, eu vou fechar, ok? Fechei esse ponto puff, agora, eu faço cinco correntinhas. Ok? Agora, a gente vai repetir, vamos fazer mais quatro pontos puffs aqui dentro do anel mágico, separados por cinco correntinhas, tá bom? Eu estou fazendo o meu terceiro. O meu terceiro ponto puff, as três laçadas estão na agulha. Busquei o fio, fiquei com duas aqui, agora, eu vou fechar. Fechei, faço cinco correntinhas. Tá bom? Então, meninas, essa será a repetição. Eu vou fazer aqui mais três pontos puffs e já volto com vocês. Cortei, puxei. Se você quiser já arrematar com a agulha de tapeceiro, é bom. Deixa eu mostrar como eu faço. Eu pego a agulha de tapeceiro, vou inserir o fio aqui. E agora, eu vou passar esse fio pra trás. Como é no começo, eu não escondo muito, porque a próxima carreira, a gente esconde ele junto com a outra cor, tá? Mas eu passo pra frente, pra trás. Pra frente, pra trás. Aí, já tá bom. Aí, agora, a gente começa a esconder ele e esse aqui na próxima carreira. Você vai pegar qualquer parte aqui, onde a gente fez as cinco correntinhas, inserir o fio. Dá um nozinho aqui no fio. Ok? Deu o nozinho. Agora, a gente vai fazer assim. Vou pegar a agulha, dá duas voltas aqui no fio. Insiro aqui. Faço um ponto alto. Tá bom? Aqui, onde temos as cinco correntinhas, vamos fazer cinco pontos altos. Eu vou fazer três. E na volta, eu faço mais dois. Que aí, fica mais bonito aqui o acabamento. Tá? Em seguida, faço uma correntinha. Vou pro próximo espaço aqui, de cinco correntinhas. E faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco, uma correntinha e vou pro próximo espaço. Essa carreira, a repetição será essa. Nos bloquinhos de cinco correntinhas, vamos fazer cinco pontos altos. Fazemos uma correntinha de espaço e vamos pro próximo bloquinho. Repetimos cinco pontos altos. Tá bom? Eu irei fazer aqui e já retorno. Meninas, eu fiz aqui todos os blocos. Só restou esse aqui que eu comecei. E fiz três, né? Aí, eu já fiz uma correntinha e vim pra ele, já fiz um ponto alto. Faço mais um ponto alto. Tá bom? Aí, o que que eu faço? Eu faço mais um ponto alto pra fechar certinho. Ou seja, a gente fica com seis aqui pra ficar bonito o fechamento. Mas, vai corresponder a cinco. Por quê? Eu vou inserir aqui, ó. Será na cabeça do próximo ponto. Então, pra próxima carreira aqui, a gente tem cinco pra subir. Tá bom? Aqui, eu já escondi um pouco do fio dourado. Depois, eu arremato ele. Certo? Tá? Tá, meninas? Mas, eu fechei aqui, eu não gosto muito de fazer o ponto alto falso, eu acho que roubo há muito tempo. Então, aqui mesmo, subo duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto, tá? E nesse próximo, eu faço dois pontos altos juntos. Fiz dois pontos altos juntos. Vou pra esse espaço, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo, faço dois juntos. Agora, eu faço dois pontos altos separados. Um. Dois pontos altos separados. E aqui, dois pontos altos juntos. Tá? Vamos seguir fazendo isso. Vamos fazer um ponto alto. Dois pontos altos separados. Em seguida, a gente faz dois pontos altos juntos. Tá? Vamos fazer isso em toda a volta. Fizemos dois pontos altos juntos. Agora, a gente faz dois pontos altos separados. Tá? Eu irei fazer aqui e já volto com vocês. Aqui, meninas, eu fiz meu último ponto alto aqui. Aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer mais um aqui. Igual eu fiz da outra carreira. Só pra fechar certinho aqui. Tá? Ficar bonitinho o acabamento. Agora, a gente pode cortar esse fio. E a gente vai utilizar o dourado agora, tá? O fio em canse. Sério? O fio dourado em qualquer parte da peça. Em qualquer dos pontos. Pode dar um nozinho, igual fizemos com o fio vermelho. Ou fazer conforme você tem costume de começar com outra cor, tá? Tenho um nozinho. Vou dar duas voltas no fio. Inserir no mesmo lugar. Fazer um ponto alto. Em seguida, faço duas correntes. Pulo um ponto. Vou no próximo e faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo um ponto alto. Vou no próximo. Faço um ponto alto. Duas correntes. Pulo um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Tá bom? Vamos seguir fazendo essa repetição com a cor dourada, tá? A gente faz um ponto alto. Duas correntinhas. Pulamos um ponto alto no próximo, um ponto alto. Vamos fazer isso em toda a volta. Cheguei ao final aqui, meninas. Vou inserir aqui. A cabecinha onde eu comecei do ponto alto. Fechar com um ponto baixíssimo, tá? Você pode cortar o fio dourado e arrematar. Eu não vou cortar porque eu vou utilizar ele mais vezes. Eu tô gravando passo a passo, tá bom? Então, eu vou permanecer com o fio aqui. Eu vou só passando ele pra cima nas próximas carreiras. Mas, se você tiver fazendo uma peça pra divulgar ou encomenda, você arremata o fio para trocar, tá bom? O fio vermelho você vai inserir em qualquer espaço desses de duas correntinhas, tá? Eu vou fazer o que aqui? Eu vou laçar o fio, inserir aqui, buscar o fio e ficar com eles na agulha. Laçar de novo, inserir e ficar com eles na agulha. Novamente. Ok? Fiz isso três vezes, vou fechar. Em seguida, eu faço três correntinhas de espaço, tá? Vou laçar o fio e vou pro próximo espaço repetir o ponto puff. Laço o fio. Um. Dois. Três. Agora, eu fecho. E faço três correntinhas. Laço o fio. No próximo espaço, vou repetir o ponto puff. Um. Dois. E três. Ok? Agora, eu fecho. E faço três correntinhas. Aí, essa será a repetição. Iremos fazer em todos os espaços que a gente fez duas correntinhas. Iremos fazer pontos puff separados por três correntinhas, tá bom? Então, eu irei fazer a minha e já volto. Aqui, meninas. Eu cheguei ao final. Fiz o meu último ponto puff. As três correntinhas e vou inserir aqui onde eu comecei aqui, que eu fechei o ponto puff. Eu inserir aqui, tá? E fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou para esse espaço aqui de três correntinhas. Busco o fio, faço um ponto baixo e subo uma. Aqui, eu tenho a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio e fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Ficando com três pontos altos. Vou laçar o fio e aqui no ponto puff, eu faço um ponto alto. Laço o fio no intervalo de três correntinhas, faço três pontos altos. No ponto puff, um ponto alto, tá bom? E vamos fazer essa repetição por toda a volta. No ponto puff, a gente faz um ponto alto. No intervalo de três correntinhas, a gente faz três pontos altos, tá bom? É super fácil essa carreira, não tem segredos. Dois, três. Aqui, eu fiz o meu último bloquinho aqui de três pontos altos. Agora, o último, eu faço aqui no ponto puff, já que eu comecei fazendo três pontos altos aqui dentro. Eu vou inserir aqui na correntinha que eu subi e fechar com um ponto baixíssimo, tá? Fechei, agora eu vou subir duas para dar a altura de um ponto alto. E aí, essa carreira, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto alto de base, tá? Será essa a repetição desta carreira. Aqui, meninas, eu fiz o último ponto alto aqui. Agora, eu faço mais uma aqui no pezinho desse, que eu subi as três correntinhas, tá? Feito isso, eu vou inserir aqui, ó. Será no próximo ponto, para a gente fechar bonitinho essa carreira. Tá bom? Agora, você pode arrematar o fio vermelho, que a gente vai voltar a utilizar o dourado. Você pode prender o fio dourado em qualquer dos pontos, tá? Eu prendi aqui, faço mais uma correntinha para dar a altura de um ponto alto. Agora, eu fiquei com duas. Faço mais duas de espaço. Laço o fio, pulo um ponto alto. No próximo, faço outro ponto alto. Essa carreira será igual a essa dourada, tá? A gente faz duas correntinhas, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. Tá bom? Cheguei ao final aqui, meninas. Ai, como já tá lindo, né? Agora, eu fiz duas correntinhas aqui. Vou pular um ponto, inserir aqui na segunda que eu subi. Fechar com baixíssimo. E aí, você pode arrematar o fio, tá? Vamos voltar para o vermelho. Vermelho, você coloca ele em qualquer desses espaços de três correntinhas, tá? Agora, a gente vai voltar a fazer ponto pulo. Lacei o fio, inseri. Fiquei com as... Fiquei com a linha na agulha. Lacei novamente, inseri. Lacei novamente pela terceira vez. Agora, eu fecho tudo junto. Fiz três correntinhas. Vou laçar o fio, vou para o próximo espaço. Lacei, lacei uma vez, duas, três. Tudo na agulha. Agora, eu passo por todas e fecho. Fechei, faço três correntinhas. E vou para o próximo espaço. E repito o ponto pulo. Tá bom? Vamos fazer essa repetição. Essa carreira, vamos fazer pontos pulos novamente. Vou fazer a minha já. Eu cheguei ao final, fiz o meu último ponto pulo. Agora, eu vou inserir aqui nesse primeiro ponto pulo que eu fiz para começar. Fechar com ponto baixíssimo. Inseri aqui no meio das correntinhas. Faço outro baixíssimo. Subo duas para dar altura de um ponto alto. Duas correntinhas. Em seguida, faço outro ponto alto aqui no meio. Vou para o ponto pulo e faço um ponto alto. Intervalo de correntinha, aí eu faço dois. Tá bom, meninas? Aí, a gente vai fazer essa carreira igual essa daqui. Só que a diferença é que aqui a gente fez três aqui no intervalo. É que a gente vai fazer dois pontos altos. E aí, a próxima carreira vai ser somente de pontos altos, igual essa aqui. Tá bom? Se vocês quiserem adiantar, eu vou adiantar aqui. Eu vou fazer essa com um ponto alto no ponto pulo e dois pontos altos na correntinha. Nas três correntinhas que a gente subiu. E a próxima carreira eu faço ponto alto sobre ponto alto. E aí, eu retorno com vocês que a gente vai voltar a utilizar o fio dourado, tá bom? Meninas, eu cheguei ao final. Vocês vão ver que eu vou dar uma ensaiadinha aqui, mas não tem problema, tá? Na próxima carreira, a gente já começa a acertar. Eu fiz o último ponto alto aqui no último ponto alto. Aí, ficou esse aqui, onde eu subi as duas correntinhas, eu vou inserir aqui e fazer daquela mesma forma que a gente fez nas outras carreiras. Faço outro ponto alto e passo por ele, pegando na cabeça do próximo ponto alto pra fechar bonitinho aqui, tá? Agora, você pode arrematar, porque a gente vai utilizar o fio dourado agora. Nossa, com a luz em cima fica muito bonito, né? Então, meninas, aí você pode inserir o fio dourado em qualquer parte. Agora, a gente vai fazer novamente, igual essa carreira aqui. Vou subir duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Em seguida, faço duas correntinhas de espaço. Vou pular um ponto e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Novamente, duas correntinhas, pulo um ponto. No próximo, um ponto alto. Tá? Então, essa carreira vai ser igual a essa daqui. Vamos fazer ponto alto separado por uma correntinha pulando com o ponto alto. Eu irei fazer e já volto. Eu fechei aqui, meninas, na segunda correntinha que eu fiz com o ponto baixíssimo, tá? Você pode arrematar o dourado, agora a gente vai voltar a utilizar o vermelho. Você vai colocar o fio vermelho em qualquer espaço onde tem as correntinhas e a gente vai repetir pontos puff agora. Agora, igual fizemos nas carreiras anterior. Aqui vai ser de ponto puff. Só que agora a gente faz somente duas correntinhas, tá? Aí, você vai fechar o ponto puff e fazer somente uma correntinha. Vou laçar o fio, no próximo espaço faz o ponto puff, tá bom? Se você tiver dúvida, volta um pouco o vídeo e vê a parte que a gente fez dos pontos puff. Fechei, faço uma correntinha e vou pro próximo espaço. Tá? Eu tô fazendo uma correntinha, meninas, porque ele ficou ensaiado nessas duas últimas carreiras. Mas, se vocês virem que tá ficando apertado, tá tendo dificuldade pra fazer, vocês podem fazer duas correntinhas entre um ponto puff e outro, tá bom? Mas, eu acho que vocês também vão ter que fazer duas, porque ele fica um pouco ensaiado aqui. E a gente precisa que seja assim pra distribuir os pontos pras próximas carreiras do bico, tá? Meninas, eu finalizei, eu fiz minhas duas últimas correntinhas. Agora, eu vou inserir aqui no ponto puff, onde eu comecei a fazer um ponto baixíssimo. Em seguida, eu já irei sobre duas correntinhas, tá? Agora, aqui onde tem as duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. No ponto puff, eu faço um ponto alto. E no intervalo, eu faço dois pontos altos, no intervalo de duas correntinhas. Vamos seguir fazendo assim, essa carreira a gente vai preencher tudo com pontos altos, tá bom? Então, a carreira, tá? Vamos lá. 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 Aqui, meninas, eu cheguei ao final aqui, fiz o meu último ponto alto dentro das correntinhas, agora eu faço mais um aqui, pra dar aquele fechamento bonito, bem no pezinho do ponto alto, onde começamos essa carreira de ponto alto. Seguindo, eu insiro aqui, no comecinho do ponto alto, fechei, vou subir duas, pra dar a altura de um ponto alto, e agora eu irei fazer essa carreira de ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Nessa carreira, você precisa fazer um aumento, em qualquer parte da peça, você faz um aumento, ou seja, dois pontos juntos, o restante é da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto. Olha só, meninas, eu terminei essa carreira vermelho, vou fazer meu último ponto, só pra gente dar aquele fechamento bonito, é como se fosse um ponto que não existe pra próxima carreira, ela é só pro fechamento ficar bonito, porque a gente prende ele aqui, ó, no próximo ponto, tá? Agora, a gente vai arrematar esse fio vermelho, fazer o acabamento com dourado, tá? Aí, eu vou subir duas correntinhas aqui, vou laçar o fio no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto incompleto. No próximo ponto alto, eu faço outro ponto alto incompleto. Fiquei com os três fios na agulha, agora eu busco o fio e fecho tudo junto. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laço o fio, pulo um ponto alto. No próximo, eu repito, um ponto alto incompleto, dois pontos altos incompleto e três pontos altos incompletos. Busco o fio, fecho tudo junto e faço cinco correntinhas de espaço. Vou laçar o fio, vou pular um ponto alto e vou repetir, tá bom? Então, vamos seguir fazendo essa repetição, três pontos altos fechados juntos, separados por cinco correntinhas, tá? Eu irei fazer o meu, eu já volto com vocês pra gente fazer a carreira final. E aí, se vocês quiserem fazer essa parte aqui vermelha e fazer só essa última durando, também fica legal, tá? Eu fiz aqui só pra mostrar pra vocês como eu vou fazer essa última carreira. Aí, aqui, eu insiro aqui onde eu fechei os três pontos altos e faço um ponto baixíssimo, tá? Em seguida, eu vou pra esses passos de cinco correntinhas e irei fazer oito pontos baixos. Dá uma ajeitadinha, quatro, cinco, seis, sete, oito. Após os oito pontos baixos, aqui, onde a gente fechou os três pontos altos juntos, a gente faz dois pontos baixíssimo. Ok? No próximo espaço de cinco correntinhas, eu repito, oito pontos baixos. Se nessa parte você vê que tá ficando um pouquinho ondulado, faz sete pontos baixos ao invés de oito, tá bom? Um, oito. Você vê que aqui, ó, onde a gente fez os três pontos altos juntos, tem dois passinhos. Um, dois. Você faz um ponto baixíssimo para cada. Ponto baixíssimo. E outro ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Tá bom, meninas? Então, essa carreira será assim. Nesse intervalo de cinco correntinhas, a gente faz oito pontos baixos. Aqui, onde tem os três pontos altos fechados juntos, fazemos dois pontos baixíssimos. Eu vou fazer a minha e já vou. Olha só, meninas, esse é o resultado final deste lugar americano. Ficou magnífico, medindo 40 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho para todas vocês se reproduzirem, postar nas redes sociais. Não esqueça de me marcar, tá bom? E também, em breve, irei gravar a videoaula deste porta guardanapo. Não perca. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais essa videoaula que eu irei gravar em breve. Tchau, tchau, meninas.